Música Você vem se apaixonar com a gente, vem Obsessão Musical Essa chuva que cai no meu rosto assim de nocinho Vem trazendo totais emoções, me fazendo feliz E a brisa que passa com ela Saudamos nesta noite maravilhosa Todos os corações apaixonados É Obsessão Musical ao vivo Não me pergunte por que Não quero mais você Você bem sabe que me machucou Quando trocou-me por alguém Então resolvi Não ouvi mais a voz do meu coração Vou te amar demais e peço perdão É um prazer estar aqui com vocês Fazendo parte desta festa Obsessão Musical ao vivo Direto ao seu coração Diz pra mim Que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar meu imenso amor Se eu demoro Se eu demoro Mas aqui eu vou morrer Isso é bom Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor Toma as mãos Para lhe dar Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me divanta Vai um grande abraço aos amigos Reginaldo, Jurandir E também o grande maestro Nonatinho De toda a galera que faz O Obsessão Musical de Pedro II Qualquer palavra nessa hora Pode tomar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Obsessão Musical Ontem você me queria Hoje já não me quer mais Ontem você me amava Hoje já não me lembra mais O tempo passou tão depressa Você de me esqueceu A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor e solidão A montanha começa de novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Sexta-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol Música Bandeira, branca e ardente, então te esperei, ouvi meus gritos, que eram vindo de uma onda. Hoje eu acordei feliz na vida, uma canção tão linda me lembrou você. Me falou de coisas do passado, recordação tão bonita de amor, me lembra ainda do nosso primeiro encontro. Outra vez estou sozinho, precisando de carinho, lembrando de vocês. Música Avisei pro coração, não se envolver nessa paixão, tenho medo de sofrer. Eu estou tão dividido, com o coração partido, já não sei o que fazer. Música Pra encarar tanta loucura, é doença não tem cura, vou morrer de amar você. Você me encontrou, já revirou. Música Vou beber, pra não lembrar. Música Vou ficar de pé, voltar com tanta fé, a esperar você. Música Música Vou quebrar, tudo nessa casa, o desprezo a mulher que amo, vou embora. Música Música Música